90 mil estudantes se formam em direito nas faculdades brasileiras por ano. Para conseguir o diploma, o estudante precisa se dedicar durante 5 anos. E depois, ainda é necessário ser aprovado no exame da ordem dos advogados para poder exercer a profissão. É muita gente se dedicando ao direito. Para ser mais exato, são milhares de estudantes. De acordo com os dados mais atualizados do Ministério da Educação, no país existem 1.149 cursos de direito, a grande maioria das instituições privadas. Por ano, são cerca de 770 mil matrículas e mais de 95 mil pessoas concluem curso de bacharel em direito. O repórter Justiça visitou uma instituição tradicional de Brasília. Conversamos primeiro com a Tamires. Ela tem 17 anos, faz o primeiro dos 10 períodos do curso de direito. Ela está gostando das aulas. É um curso aparentemente extenso, mas só que também é muito interessante, porque você aborda de vários aspectos sociais, econômicos, você consegue compreender a sociedade bem melhor estudando direito. Também conversamos com o José Vicente. O jovem, que tem 22 anos, faz o penúltimo período. O curso me abriu muitos campos, assim, que eu não tinha alguns aspectos da vida mesmo, cotidiano. Você acaba ampliando sua visão com o curso de direito. Para conhecer melhor a área, também falamos com professores e com o coordenador do curso, que tem mais de 7 mil alunos. Eric Andrilo, que atua há 15 anos como professor, e Roberto Freitas Filho, que coordena o curso, falaram das características fundamentais para ser um bom advogado. Precisa saber formular argumentos, precisa ter um conhecimento, ainda que mínimo, de lógica. Precisa ter um conhecimento geral. Se não tem um conhecimento geral, é bom que busque. Se o cara não gosta de estudar, se a pessoa não gosta de ter aquela leitura, desenvolver a escrita, é muito difícil essa pessoa vingar no direito, porque o direito é essencialmente esse embate de ideias e escritos. E quais as áreas estão necessitando de um maior número de profissionais? Para o professor Eric Andrilo, o direito tributário tem uma grande demanda. Incessantemente, vai precisar de profissionais para estar toda hora interpretando isso. Então, eu considero que o mercado de trabalho para os que se dedicam a essa área, ele está muito bom. Para o estudante que não tem uma tradição familiar na advocacia, ele deve olhar, claro, para os juizados especiais, deve olhar para o direito do consumidor, deve olhar para a responsabilidade civil, para o direito do trabalho, que são aquelas áreas onde há um maior volume, que, portanto, ele pode, do ponto de vista da inserção no mercado, estar fazendo uma carteira. Mas, para chegar lá, é preciso passar cinco anos na faculdade e depois ser aprovado no exame da Ordem dos Advogados. O exame foi unificado em 2013. É realizado três vezes ao ano. Segundo os dados da OAB, na 15ª edição, foram quase 130 mil inscritos e pouco mais de 25% aprovados. Já na 16ª edição, quase 140 mil inscritos e menos de 20% aprovados. O exame é dividido em duas fases. Na primeira, são respondidas questões de múltipla escolha. Na segunda, a prova discursiva. Os reprovados, na segunda fase, têm direito a fazer uma repescagem, repetindo só a prova discursiva. De forma que, quando o candidato é aprovado na primeira fase, ele já vai com mais tranquilidade para a segunda fase, porque, além daquela fase, daquela oportunidade, ele, se não obtiver êxito, ele vai ter uma segunda oportunidade. Apesar do grande número de reprovados, quem já fez a prova não tem medo e acha que foi até mais fácil do que imaginava. Eu não achei dificuldade, não. Vou ser bem sincero. Eu pensei que era muito mais difícil, do jeito que o povo falava. Achei bem tranquila a prova. E os que estão no início do curso, o que pensam sobre o exame? Eu acredito, sim, que a prova da OAB, apenas atestando que você conseguiu realmente adquirir o conhecimento que era necessário. O Eduardo, advogado em início de carreira, lembra dele? Também conta como foi o exame. E a prova da OAB, ela foi difícil? Você passou no nono semestre, quer dizer que você ainda não tinha concluído o curso, né? Foi difícil? Como que foi? Na primeira fase, eu estudei mais pela lei seca e resolvendo as provas anteriores. Consegui. Na segunda fase, eu escolhi a área criminal, que é uma área que eu amo de coração, a área penal. E fui resolvendo todas as provas, todas as peças. Me dediquei muito mais. Consegui. Para a ordem dos advogados, o exame é fundamental. O exame visa fazer um filtro daquelas, dos bachareis, das bacharelas, que tem uma qualificação mínima, uma capacitação mínima de formação jurídica para o exercício da advocacia. Educadores e estudantes também defendem o exame como uma espécie de filtro. Acho que tem muita pessoa que não se prepara do jeito certo para... Não leva a sério o curso de direito como ele deve ser levado, né? O curso de direito você pode levar ele na maciota, como o pessoal fala, e ser um profissional ruim e tal. Eu acho que a OAB filtra isso. Acho importante. Eu considero o exame de ordem essencial, né? Porque, na verdade, é um teste de proficiência a saber se aquele candidato reúne as condições mínimas para poder ingressar numa carreira cujo qual ele vai receber uma autorização do Estado, porque a OAB é uma autarquia, para ele poder fazer a defesa de pessoas, né? Então, isso envolve interesse de patrimônio, renda. Não há espaço para amador e para errar. Mas por que a aprovação é considerada baixa? De acordo com os dados, apenas 19% foram aprovados no último exame de ordem. Eu acho que a prova é bem calibrada. Acho que o índice não é tão baixo se a gente considerar a quantidade de alunos que nós temos no Brasil. Reflete claramente a existência de uma deficiência no ensino jurídico do país. E sabemos que, por exemplo, as instituições públicas têm uma aprovação altíssima. Nós temos instituições particulares que também têm uma aprovação altíssima. E temos também instituições que, infelizmente, não aprovam ninguém ou não aprovam quase ninguém. Só depois do exame é que os estudantes podem sonhar com um futuro na profissão. O mestre em Direito Constitucional, Tiago Sorrentino, ainda lembra que a carreira é vasta e não se limita ao advogado privado. Temos, por exemplo, a carreira dos advogados públicos na União, que estão divididos em advogados da União. Nós conhecemos normalmente como a AGU, Advocacia Geral da União. Temos os procuradores federais e os procuradores da Fazenda Nacional. Cada um com âmbito de atuação específico, mas são todos profissionais da área jurídica, são todos advogados. Os estudantes podem se espelhar em profissionais como o Eduardo Antônio Lúcio Ferrão. Nós mostramos a história dele logo no início do programa, lembra? O senhor comentou que uma das características que o senhor considera importantes para um advogado é a descrição. Por que o senhor acha que a atuação de um profissional deve ser discreta? Porque o protagonista do processo não é o advogado, é a parte, é quem ele representa. Ele é o mandatário, ele fala em nome de alguém. O advogado não fala nome próprio dentro do processo, fala em nome de alguém. Então, no momento em que o mandatário tem uma expressão maior do que o mandante, alguma coisa não está correta. Outro ponto fundamental, comenta o advogado, é estudar muito. Estuda-se qual o melhor mecanismo de veiculação daquilo, qual é a ação que eu vou propor, qual é o recurso que eu vou interpor. Definida a corte que vai julgar, o colegiado que vai julgar, procurar saber qual é o perfil de cada um dos ministros, de cada um dos julgadores, o perfil ideológico, o perfil intelectual, para poder identificar uma linguagem que seja agradável, digamos assim, na veiculação do meu processo de persuasão. Eu diria que, lembrando um pensador, que eu não recordo agora o nome, se me dessem a responsabilidade de cortar uma árvore em seis horas, eu gastaria quatro afiando serrote. Porque o mais importante, nesse caso, é afiar o serrote, ou seja, me preparar para esse embate, para essa luta. Obrigado. Obrigado.